Fala aí galera, beleza? Aqui é o Rick Atirador, eu andei meio sumido do canal aí, mas eu resolvi aparecer de novo. Então, hoje eu vou estar mostrando a luneta que eu fiz a importação, comprei na AliExpress, depois que liberaram a importação de luneta, que não passou a ser mais produto controlado pelo exército, aí eu fiz a importação da luneta aqui para fazer o teste, para ver se chega certinho. E chegou, infelizmente eu fui taxado, como eu moro em Minas, eu fui taxado em R$150,00 mais R$130,00 de ICMS, que Minas cobra um valor de ICMS, no total deu R$200,00 e alguma coisinha, mas mesmo assim ainda compensou, porque eu paguei R$180,00 na luneta, mais R$20,00 de frete, mesmo assim, só um valor acessível. E se for comparar os preços que é praticado no Brasil, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Ela veio pelo E-Pact, o Beto mais rápido. Vou estar mostrando aqui. É uma rifle scope, magnitude de 6, 6 por 24 por 50, ou seja, zoom mínimo de 6 vezes, máximo 24, e objetivo de 50 milímetros. Então, vamos estar abrindo a caixa aqui para mostrar. Ela veio um pouco amassada, veio danificada aqui, Mas, pelo tempo que levou, está tudo certo. Na caixinha, o que a gente tem? Tem um paninho e a chavinha para regular os montes. Aqui está a luneta. Não vem mais nada. Aqui está um suposto manual. Não dá para entender muita coisa, mas dizem que é um manual. Aqui a luneta vem só dentro de um saquinho, mais nada. E aqui está a luneta. Infelizmente, ela veio com um monte de 21 milímetros, 22 se eu não me engano, acho que 21. No caso, não vai dar na minha carabina. Na edição de menos, que eu tenho outro monte aqui. No caso, também, essa luneta não é minha, é do meu pai, que ele fez a importação para usar na carabina dele. A minha, eu fiz o pedido de uma de Ana, 4 por 16 por 44, que já está chegando. Acredito que semana que vem já está aí. Está demorando um pouco por causa desse coronavírus, mas acredito que já está chegando. A luneta. Aqui tem as capas de proteção da lente. E aqui está a bichinha. É uma luneta bem grande, pesada, deve pesar por volta de umas 500 gramas, talvez. A luneta é aparentemente razoável, pelo preço que eu paguei, compensou. Então, aqui ela possui ajustes de paralaxe frontal, de mínimo 25 gramas, máximo infinito. Até 300 gramas e máximo infinito. Zoom de 6 a 24. É um zoom bem macio. Retículo iluminado, com duas intensidades, que é vermelho e verde. Bem legal. Ajuste focal. Interessante. As torres dela é bem altas. Vamos dar uma olhada aqui. E interessante que ela não é aquele ajuste com chave de fenda, que acaba atrapalhando muito em campo. O ajuste dela é só girar a torre aqui e ela já faz os ajustes. Bem legal também, gostei bastante. Bem acabado. Muito bem acabado, por sinal. As lentes são de boa qualidade. Lógico, pessoal, não tem como comparar a luneta de 200 reais com a luneta original, que vai estar por volta dos 500, 600, 500, 600, não. Que vai passar dos mil reais, entendeu? Para quem que eu indico essa luneta aqui? Para quem está começando. E para o uso de carabinas PCP, entendeu? Que mesmo ela sendo uma luneta robusta, dificilmente. Ela vai segurar há muito tempo uma carabina de mole. Porque eu já tive problema com a luneta original. Eu usei em carabina de mole e com pouco tempo ela foi danificada. No caso aqui está a luneta, bem grande, bem bonita também, pesada, ajuste, paralaxe. E no caso, ela vai ser usada nessa carabina aqui. Que é uma PCP Custom que eu vou adquirir agora. Uma arma bem forte, muito forte. Bem forte, mas para achar a última PCP que eu fiz. E vai ser usada nessa aqui. Essa aqui, no caso, é uma Box Hill 3x9, por 40. E aqui está a luneta adquirida. Isso, vamos parar. Essa aqui está um pouco grande, porque eu pus uma proteção nela aqui. No caso, ela vem até aqui mais ou menos, entendeu? Isso aqui deixa ela um pouco maior. Essa luneta aqui é muito maior. Bem maior, para falar a verdade. E é isso aí, galera. Em breve eu vou estar fazendo os vídeos aqui, pô. Mostrando o novo equipamento. Vou estar fazendo um vídeo também, assim que a nova luneta chegar, eu vou estar postando o vídeo dela. Que no caso vai ser usada nessa carabina aqui. Que essa aqui é do meu pai, não vou usar ela. Só estou fazendo um vídeo para mostrar. Para tirar as dúvidas pessoal, se chega mesmo. Eu não tive problema com... Essa, infelizmente eu fui taxado nessa, mas na outra eu não fui taxado, entendeu? Falta já passou. Só falta chegar. Mas é... Pelo preço, gente, vale muito a pena comprar. O pessoal que está com medo aí de arriscar, pode comprar sem medo. Não precisa de CR, não precisa de C2, não precisa de documentação nenhuma. Contrário de antes. Pode comprar sem medo que está chegando tranquilo. Essa já é a minha segunda importação de luneta. E as duas passou tranquilo. Infelizmente fui taxado nessa, mas na Diana eu não fui taxado. Passou tranquilo. Aí assim que der eu vou estar postando novos vídeos sobre a outra luneta. E vou postar o vídeo também dela em campo. É isso aí. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Tchau.